Olá, meus amigos! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Introdução à Filosofia, onde trataremos sobre a filosofia e a sociedade no período medieval. Bem, na última aula nós vimos um pouco sobre para que serve a filosofia, sendo que esta era para ser a quarta aula, pelo que investimos a ordem, e agora iremos tratar novamente, continuando o assunto sobre filosofia e sociedade, mais especificamente sobre o período medieval. Bem, a filosofia medieval abrange o período que vai do século 8 ao século XIX, ao século XIV, perdão. Outro fator importante foi que a filosofia medieval passou a ser lecionada nas escolas, ficando conhecida pelo nome de Escolástica, método de pensamento que dominou o ensino entre os anos de 1100 a 1500 d.C. A Escolástica inventou um método para a discussão de ideias filosóficas, conhecido como disputa, que basicamente era um artifício que consistia em apresentar uma tese que seria defendida ou refutada com base em argumentos encontrados na Bíblia, na obra de Platão, Aristóteles e demais padres da Igreja. Continuando, Durante a Idade Média, aconteceu um sincretismo entre as crenças religiosas e o conhecimento clássico. Assim, os filósofos medievais foram influenciados pelas obras de Aristóteles, que foram conservadas e traduzidas pelos árabes medievais Averroes e Avicena, dois nomes muito importantes para a filosofia medieval. Platão também influenciou o pensamento medieval. Perem que os filósofos da sua época só conheciam o neoplatônico pela filosofia de Plotino, do século VI d.C. Perfeito. Apesar de ter as mesmas preocupações que na filosofia patrística, a filosofia cristã dos primeiros séculos, os pensadores do medieval acrescentaram um assunto importante em sua filosofia, que seria conhecido como o problema dos universais, que diz respeito basicamente à sua ideia e sua relação com a realidade. Perfeito, amigos. Continuando. Surge nessa época a teologia, que é uma filosofia cristã. Os temas mais discutidos por essa vestente filosófica é basicamente referente à discussão sobre a existência de Deus e da alma. Para eles, era muito importante e muito necessário comprovar a existência do Criador e do Espírito humano imortal. Entre os assuntos encontrados também na filosofia medieval estão a hierarquia entre os seres existentes, relação de domínio, de certa forma, entre superiores e inferiores. Domínio, por exemplo, que se podia ver na igreja, entre os páspadas, bispos, reis e barões, e claro, a separação e diferença entre espírito e corpo, fé e razão, e finalmente, Deus e o homem. Perfeito, meus queridos. Continuando, a Idade Média é característica-se pela economia ruralista, é enfraquecimento comercial, pela supremacia da Igreja Católica, e um sistema de produção feudal, e uma sociedade totalmente hierarquializada, ou seja, com domínios e níveis de superioridade e inferioridade, como acabamos de ver. Também prevaleceu na Idade Média as relações de vacelagem e sude-sucerania. O sucerano era quem dava um loja de terra ao vassalo, sendo que este último deveria prestar fidelidade e ajuda ao seu sucerano. O vassalo oferecia ao senhor, o sucerano, fidelidade e trabalho em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. As sedes de vassalagem se estendiam por várias regiões, sendo o rei o sucerano mais poderoso de todos, como não poderia deixar de ser. Bem, todos os poderes jurídico, econômico e político da época concentravam-se nas mãos dos senhores feudais, que eram grandes donos de lojas de terras, que eram chamados também de feudos. Isso é muito importante, meus queridos, anotem para o vestibular. A sociedade era estática, com pouca mobilidade social, e era totalmente hierarquilizada, como já nós falamos. A nobreza feudal, que eram os senhores feudais, cavaleiros, condes, duques e escondes, eram detentoras de terras e arrecadavam impostos dos camponeses. E o clero, que eram os membros da Igreja Católica, tinham também um grande poder, pois eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade, além de exercer, claro, grande influência dos demais setores da sociedade. Bem, continuando, a terceira Câmara da Sociedade era formada pelos servos, também conhecido como os camponeses, e também pelos pequenos atresãos, eram pelas pessoas mais simples, por assim dizer. Os servos deveriam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais, tais como a chamada corveia, que era trabalho de três a quatro dias na terra do senhor feudal, e a talha, que era a metade da produção, além também das banalidades, taxas pagas pela utilização do moinho e forno do senhor feudal. Ou seja, desde essa época já existia uma forte opressão e exploração dos recursos das camadas mais baixas da sociedade. Continuando, na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Dentro da detentora do poder espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento da Idade Média. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade e até mesmo servos trabalhando nelas. Os monges viviam em monsteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade, e passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros da Bíblia. Continuando, sobre a nossa descrição das sociedades medievais, a educação era um privilégio para poucos, como o mundo poderia descer, pois só os filhos dos nobres estudavam. Era marcada pela influência da Igreja, ensinando o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros. A arte medieval também era fortemente marcada pela religiosidade da época. As pinturas se tratavam paisagens da Bíblia e ensinamentos religiosos. As pinturas medievais e os vitais das igrejas eram formas de ensinar a população um pouco mais sobre a religião. Muito bem, meus queridos, e para finalizar um pouco mais essa nossa visão geral das sociedades e a filosofia na Idade Média, podemos dizer que, no geral, a cultura medieval foi fortemente influenciada pela religião. A arquitetura destacou-se a construção de castelos, igrejas e catedrais. E no campo da filosofia, podemos destacar a Escolástica, que foi uma linha filosófica de base predominantemente cristã. Ela foi representada pelo padre dominicano e teólogo, também era um filósofo, claro, São Tomás de Aquino. Estudaremos mais sobre esse filósofo no nosso curso específico de filosofia medieval. Bem, meus queridos, essa foi a nossa sexta aula do curso de Introdução à Filosofia, um pouco sobre filosofia medieval. Vejo vocês na próxima aula, onde iremos tratar sobre filosofia e sociedade do período moderno. Muito obrigado pela atenção e vejo vocês na próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.